Próximo El Ninho pode causar a maior perda econômica da história. Só isso, 7h07 da manhã agora, minha gente. Ruim isso, hein? Previsto para este ano, o fenômeno natural deverá causar um rombo de aproximadamente 16,8 trilhões de reais. O que é que é isso? Caracterizado pelo aquecimento de uma faixa de água do oceano que percorre a América do Sul, que percorre a América do Sul, a Ásia, de 3 em 3 anos, o El Ninho está previsto para acontecer em torno de junho deste ano e agora, né? Causando perdas econômicas 100 vezes mais caras do que imaginado. Um estudo feito por Christopher Callahan e Justin Mankin, da Universidade de Dartmouth, e publicado na Science, examinou os custos gerados a longo prazo pelo El Ninho, desde seu primeiro registro. Em 2023, então, ele pode gerar esse rombo de 3 trilhões de dólares. Eles fizeram isso analisando o que o El Ninho já fez em outras passagens. pelo planeta Terra. O que ele gerou de perda e o que ele pode gerar de perda agora, né? Bom, tomara que a coisa não seja tão feia quanto eles dizem será, né?